Um acidente foi registrado na MGC 451 entre Itamarandiba e Carbonita. Os policiais acionaram com urgência uma ambulância para socorrer uma mulher com ferimentos leves. Já o marido dela não teve a mesma sorte, né? É o Fantônio Pesca que conta pra gente. Ô Fantônio, você vai me contar desse... É, pela imagem ali, capotamento... Meu Deus do céu, me conta sobre isso aí, Fantônio. O Nicomédias, de acordo com informações, essa família viajava do Espírito Santo com destino a uma cidade aqui, a cidade de Montes Claros, no norte de Minas. Quando ao passar por esse trecho aí da rodovia, não se sabe por que razões a motorista perdeu o controle direcional do veículo, só o da pista e o veículo capotou. Segundo informações, o passageiro foi ajetado do veículo, então há possibilidade que não utilizava o cinto de segurança. As demais pessoas que estavam no veículo foram socorridas até um hospital, medicadas e foram liberadas para recuperação. Então, Nicomédias, o que a polícia rodoviária pede, que as pessoas vão fazer um deslocamento de longa distância, ou até mesmo de curta, que façam planejamento. Mas nesse caso aí, longa distância do Espírito Santo com destino a Montes Claros, são muitos quilômetros que essas viagens sejam planejadas. Semana que vem nós vamos começar o mês de dezembro, período de férias, férias escolares, viagens, então que as pessoas façam essa verificação. E principalmente, os motoristas também tenham aquela cautela de verificar a sua condição física para o deslocamento. E evidentemente, Nicomédias, sempre é importante a utilização dos equipamentos de segurança por parte de todas as pessoas dentro do veículo para garantir o sucesso da viagem. É, toda a atitude da gente no sentido de prevenção, ela vai ajudar demais, né, Fantana? Ainda tem os infortunos, porque o acidente não é programado, né? A sugestão de acidente é isso, é algo repentino. E a fração é décimo de segundo para acontecer um capotamento, uma saída de pista, né, ou a pessoa calcula uma ultrapassagem num ponto que é permitido pela lei, mas a velocidade está incompatível com esse trajeto que vai ser percorrido, tudo isso interfere, né? Aí no caso desse acidente, teve resultado morte. É isso, equipe, eu tenho de certo aqui? É uma gravidade, né? Isso aí acaba com a família, né? A gente está falando aqui, empilhando acidentes um atrás do outro aqui nessa semana, né? Só coisa grave, meu Deus. Obrigado, viu, Fantana?